Ela Tem Ela Tem Tempo que leva a dor Traz a cura Uma nova postura Diante do ser Saber esperar Não é mais padecer É Tempo Tempo é Tempo a Tempo é Tempo a Tempo Tempo é Tempo a Tempo é Tempo a Tempo 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 a Tempo a Tempo O tempo é um senhor Que caminha lento Encurvado pela dor O tempo é segreto É alento O tempo é o sangue quente Que escorre lento Pelas veias, pelo corpo É desejo, é pedido Em silêncio Tempo é, tempo há Tempo é, tempo há É tempo Tempo é, tempo há 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 Estipo é, estipo é Ei, lá tem!